Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrirmos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite! O time com o melhor aproveitamento da Lampions deste ano joga mais uma vez no Batistão para, com a força da sua torcida, buscar mais uma vitória pra conta. Mas o atual campeão regional está logo atrás e quer pegar o posto de líder geral para ele. Neste sábado, às 16 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre confiança e fortaleza na quinta rodada da Copa do Nordeste. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!